Depois daquele meu vídeo de cenas pesadas que foram deletadas pela Disney vocês me pediram pra fazer mais vídeos daquele tipo. E aqui estou eu pra falar não apenas de uma cena mas de todas as cenas deletadas de OIs incríveis, as ideias que foram descartadas. E você vai perceber nesse vídeo que o filme era pra ser bem diferente mas possivelmente tão bom quanto o que você assistiu. Por exemplo, o vilão do filme seria uma pessoa totalmente diferente não seria o síndrome que a gente conhece apesar de que o síndrome também existiria no filme. Vem comigo se você, assim como eu, ama OIs incríveis. Talvez você fique triste no final porque você vai perceber que você queria assistir essa versão alternativa e não sabia até agora. Bom, nessa vamos ver todas as cenas deletadas de OIs incríveis da Pixar. Eu já queria começar a falar sobre um cara chamado Zarek o vilão de OIs incríveis originalmente, o cara que foi descartado. Aquele cargo que na versão final foi ocupada pelo síndrome. O Zarek era o ex-namorado da Helena, a mulher elástica que obviamente, ela teve um caso com ele antes de namorar ou se casar com O Senhor Incrível. Isso que a gente saiba, tá? Inclusive, já já eu vou entrar em teorias aqui depois que vocês vão ficar com um negócio estranho. O Zarek seria um vilão mais sombrio e inteligente um vilão poderoso e rico. Ele tem bastante poder de fogo, ele tem muitos capangas. Inclusive, ele tinha até alguns super vilões nas ideias iniciais que trabalhavam pra ele e fica aberto se ele tinha ou não poderes. Eu acredito que sim, pela aparência dele. Tem algumas imagens que parece que ele tem dois rostos ou ele consegue transformar uma parte do rosto dele em outra coisa. Não ficou claro. Inclusive, isso é uma questão, porque infelizmente nós não temos 100% desse primeiro roteiro de OIs incríveis vazado, né? A gente só tem algumas cenas e alguns bastidores que a própria Pixar postou. Tudo que a gente sabe sobre o Zarek é isso que ele é um obcecado pela mulher elástica e por isso ele persegue a sua família anos depois dos super heróis terem sido proibidos de agir. Ó, vou ser bem sincero aqui, tá? Isso é apenas uma teoria. Mas eu, de fato, acredito que existiria algum ponto ali de exploração nessa relação entre a Helena e o Zarek no primeiro filme. Isso seria uma coisa bem forte, que foi descartada. A versão final de OIs Incrível fala muito sobre traição, né? A Helena acha o tempo inteiro que o Beto tá traindo ela com outra pessoa. Ele tá tendo um caso lá. Você lembra, né, que ela até acha um fio de cabelo na roupa dele e começa a chorar, a Edna fala pra ela parar de chorar. Você é a mulher elástica, pera aí, se organiza, mulher! Ela achava que ele tava traindo ela. Então, na versão deletada de OIs Incríveis a Helena realmente também pensava que o Beto tava traindo ela na verdade, de uma maneira mais intensa, porque ela sonhava com isso. É sério, tem uma cena em que a Helena tem um pesadelo com o Senhor Incrível rodeado de várias mulheres ali de biquíni e ele usando os poderes dele com elas, usando o seu traje e ignorando a presença da Helena. Essa questão da traição eu vou explorar mais pra frente aqui nesse vídeo mas é bom vocês ficarem com isso na cabeça aqui. Eu acho que seria um ponto muito mais forte no filme do que de fato foi traição. Porque o filme é um filme sobre família, o diretor sempre falou isso. Existem algumas teorias que rondam essa misteriosa versão oficial que não foi lançada de OIs Incríveis. Mas vamos por partes, tá? O filme em si, né, o filme, a primeira versão do filme que vocês não conhecem, ele começa da seguinte forma. Na verdade, quem viu meu vídeo lá sobre cenas deletadas das animações eu pincelei essa parte, eu não falei ela completa porque seria muito grande. Então aqui eu vou relembrar pra quem não lembra do vídeo e principalmente falar mais detalhes sobre ela e um detalhe muito importante que eu não falei de propósito naquele vídeo pra deixar pra esse. OIs Incríveis não teria, inicialmente, aquela cena inicial mostrando os heróis em ação nos tempos de ouro naquele momento em que a ação deles nas ruas era permitida e tudo mais, lembra? Tudo, na verdade, iria começar em um churrasco padrão de família americana que acabou de se mudar pro bairro, tava tendo uma recepção ali dos vizinhos. E a família seria apenas o Beto, a Helena e um bebê. A gente iria começar o filme sem saber se eles eram super-heróis ou até mesmo saber que os super-heróis de fato existiam. Eles estariam ali conhecendo os vizinhos novos, até que a mulher pergunta pra Helena o que ela fez da vida e a Helena responde que cuida da casa e do bebê. E a mulher fica ali zoando a Helena com os amigos, tipo nossa, como assim ela cuida da casa? Como é que ela não tem um trabalho de verdade e tal? Como é uma super babaca? E aí tem um momento excelente da Helena jambrolhando essa mulher dizendo que cuidar de um bebê, cuidar da casa é um trabalho tão desgastante quanto qualquer outro, né? E se dedicar à família é uma atitude válida. E a Helena, principalmente, diz pra essa mulher que ela não faz a menor ideia da quantidade de coisa que ela abriu mão pra se dedicar a ser mãe. E ela tinha um trabalho que fazia ela arriscar a vida todos os dias pra proteger pessoas como essa mulher que tá criticando ela agora e tudo mais. O que fez a mulher, e naturalmente a gente que teoricamente tá assistindo pela primeira vez e não sabe que ela foi a Mulher Elástica, perguntar mano, o que você fazia da vida pra você arriscar a vida todos os dias? E quando o clima tá quase no ápice da tensão a Helena fica sem jeito de responder ali e tudo mais, né? Porque ela quase revelou o segredo. O Senhor Incrível lá do outro lado do quintal simplesmente corta os dedos com o cutelo enquanto ele tava prestando atenção na Helena brigando com a mulher. É claro que ele não cortou o dedo, tá? Mas essas foram as impressões que as pessoas ao redor dele tiveram. Porque na verdade, o cutelo amassou com o formato dos dedos dele pra ele fingir que ele não era um super, né? Ele começou a fingir que realmente tinha cortado o dedo. Ele joga ketchup pra parecer sangue, começa a disfarçar, a gritar. Vira uma cena desesperadora. Porque é isso, como ele é invulnerável quando ele deu uma cutelada na mão ele tirou e o cutelo ficou com as marquinhas do dedo dele. Então ele joga o cutelo pra longe, pra ninguém ver. A Helena, esperta ali, ela já pensa rápido e fala que vai levar ele pro hospital. Ele coloca um pano em cima das mãos pra parecer que tá cortado mesmo. E ambos saem de carro com o bebê, inclusive pra teoricamente ir pro hospital. Eles até falam que, putz, agora a gente vai ter que fingir que você cortou o dedo, vai ter que fazer desenho de cicatriz, etc. Vamos ter que disfarçar e tudo mais, porque eles acabaram de se mudar. Provavelmente porque em outro lugar, eles já tinham sido revelados e tal. Então eles estão sempre se mudando, como é no filme original também. E eu achei essa cena particularmente excelente. Eu acho que seria muito legal a gente descobrir que eles são super junto com as pessoas ali, mais ou menos, sabe? Tipo, começar parecendo que é um filme de pessoas normais e tal. De repente, o maluco mete o cutelo no dedo, o cutelo tá amassado. Você fala, peraí, esse cara é invulnerável? E aí, eles se revelam super-heróis aos poucos. E o passado deles vai ficando aquela vez mais claro pra gente. Eu acho que seria uma pegada legal pra esse filme. Beleza, mas aí a gente tem a continuação dessa cena que eu não falei naquele meu vídeo de cenas deletadas porque só essa cena aí foi excluída por ser pesada demais. Mas tem uma próxima cena que é excelente, cara! Só pra situar vocês, esse filme começa 15 anos depois desde que os super-heróis foram banidos, né? Eles não podem mais atuar, não podem mais viver nas ruas combatendo crime. E aí, o filme já começaria nesse churrasco e não mostraria aqueles tempos de ouro deles. Inclusive, a gente não sabe como eles foram banidos até esse momento. Que foi quando o Senhor Incrível salvou a vida de um cara que não queria ser salvo. Aí ele gerou um processo contra ele que inspirou diversos outros processos contra super-heróis. Até eles foram presos, vários super-heróis naquela época. Até que eles foram, de fato, proibidos. Um cara que tava disfarçado ali de um vizinho deles e tal ele encontra o cutelo amassado do Senhor Incrível ali, né? Que ele jogou, tipo, debaixo de uma moita. E logo em seguida, ele liga pra um cara, que seria o Síndrome pra dizer que encontrou ele. Esse ele sendo o Senhor Incrível. Enfim, a Helena e o Beto vão pra casa depois daquele churrasco e uma parada bizarra acontece aqui e surpresa. Na mesma noite, um ladrão invade a casa da família Incrível. E o Senhor Incrível, por escutar o barulho, vai lá ver o que tá acontecendo, mano. Tão invadindo a minha casa? Os caras tão loucos? Quando ele chega na sala, tá lá o ladrão na maior cara de pau colocando umas pratarias numa bolsa pra roubar e tudo mais. E quando o Senhor Incrível contesta ele, simplesmente o ladrão se revela o Síndrome. Ele mesmo, do jeito que a gente conhece hoje, com o mesmo design com o mesmo traje, inclusive. Na verdade, o Síndrome seria um super vilão pequeno. No nível do bom voyage, no primeiro filme, sabe aquele cara das bombas que fala Ele foi simplesmente um bandido que o Senhor Incrível botou na cadeia. Ele fode da cadeia, invade a casa do Senhor Incrível. Eu tava procurando ele pra vingança, vingança padrão. A questão é que o Síndrome, agora ele fugiu da prisão, encontrou o Senhor Incrível e desce a brigada nele, cara. Naquele raio dele paralisador, que é um negócio roubado demais que você não consegue fazer nada. Até que a Helena chega, ele acha que ela é uma pessoa normal e quase perde, mas aí ele prende ela também. Ela fica presa, os dois ficam lascados ali no raio. Mas o Senhor Incrível toma uma surra pra ele com aquele raio. E aí, quando ele tá com os dois presos assim, a gente tem aquela surpresa, né? Na verdade, ele prende os dois assim, igualzinho na versão final do filme. Ele fala, tu casou com a mulher elástica? Uh, é bom demais dar conta! Essa surpresa ele também teve, porque ele não sabia disso. E aí, nesse momento, o Síndrome ouve um bebê chorando no final do corredor, sabe? Em outro cômodo, e ele olha com uma cara de psicopata. Os pais, eles estão ali paralisados, sabe? A gente sabe que ele já odeia o Senhor Incrível, a gente entende esse ódio. E que ele veio buscar algum tipo de vingança. Então, é uma cena desesperadora também. Inclusive, o Síndrome diz pro Senhor Incrível que ele não poderia ter tido um filho com a mulher elástica, porque isso foi proibido. A gente não sabia disso até então, né? Eu acho que isso pode ser considerado oficialmente. Os caras eram proibidos de terem filhos. E aconteceu três vezes, né? Porque eles não tinham televisão. E aí, o Síndrome, com aquela cara de psicopata dele, caminha lentamente pelo corredor em direção ao choro do bebê. Levando o Senhor Incrível e a mulher elástica, totalmente inutilizados e desesperados, né? Só que quando o Síndrome chega pra olhar no berço ali, não tem nenhum bebê, cadê o bebê? Mas ele continua escutando o choro, ele acha que é algum truque. Até que ele toma uma gorfada na cara de um bebê invisível e é obrigado a largar os pais ali pra se limpar. Sim, o bebê era a Violeta. Eu, com essa minha cabeça de que já vi o filme, achei que fosse o Zezé. Mas não, era a Violeta. É muito antes do Flash e o Zezé nascerem. Essa cena, ela é boa demais. A minha cena favorita deletada é essa do Síndrome que tomou uma gorfada da Violeta na cara. O Síndrome prende a mulher elástica de novo, mas o Senhor Incrível pensa rápido e joga um espelho na frente dele, fazendo ele ficar preso pelo próprio raio pra sempre. O que é muito legal, porque a gente nunca tinha visto. Cara, como é que derrota o Síndrome com esse raio? Mete um espelho na frente dele que o cara tá nervado. Não! Até que eles percebem ali, né, depois a destruição na casa. Que o Síndrome ficou pegando o Senhor Incrível e fazendo assim, ó... Pá, 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 pá... E aí ele acabou estourando um cano de gás ali, começou a vazar gás. O Senhor Incrível viu que a lareira tava ligada. A mulher elástica pousou em cima dele como se fosse uma mochila. Os caras meteram o pé, fugiram. No último segundo, eles apenas olham ali a explosão. A casa deles explodindo e matando o Síndrome. Comédia, 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 comédia! Sim, o Síndrome morreria logo no começo do filme. A função dele seria mostrar pra gente que... Primeiro, os caras são super-heróis, qual o poder da mulher elástica. Que existe um ciclo ali, que existe um passado. Ele é um vilão que no passado o Senhor Incrível prendeu. E que agora o Senhor Incrível tá tentando se esconder, mas ele foi descoberto. Inclusive, o Senhor Incrível teria o nome disfarce de Senhor Smith. Ao invés de ser Bob ou Beto, como é muito melhor na dublagem. E o curioso é que o Síndrome não usa capa. Ele não usa capa oficialmente, tá? Eles botaram a capa nele só pra ele morrer da forma que ele morreu no filme oficial. Porque aqui, ele não usa capa. E morre do mesmo jeito. Nada de capa! O Síndrome não tem como sair viva, é impressionante. Já falando desse assunto, outra pessoa que morre é o Zé. Lembra do Zé? Que é a mulher elástica ali que pergunta você tem um jato aí pra me emprestar quando ela tava querendo ir pra Ilha do Síndrome? Zé, você me deve um favor e eu vou te cobrar. O que é que tu precisa? De um jato. O que você tem de mais veloz? Deixa eu ver! Na cena original que foi deletada, ia ter tudo aquilo que a gente conhece no filme. Os filhos entrando ali, infiltrados. A mulher elástica pedindo pra Violeta fazer o campo de força. Porque os mísseis estavam quase chegando no avião e ela não estava conseguindo, aquela cena tensa. Mas teria um elemento muito mais triste ali. Porque o Zé estaria pilotando o avião. Ele não ia emprestar um jato pra mulher elástica, ele ia levar ela até lá. Ele era o piloto. E pra salvar a vida da sua melhor amiga e das crianças, né, ele simplesmente se sacrifica. Ele manda ela pular e ele vai levar os mísseis pro outro lado. Os mísseis pegam o avião, explodem e o Zé morre. A gente só vê o bonezinho dele subindo assim na água, é uma tristeza sem tamanho. E o diretor do filme, Brad Bird, ele falou numa entrevista que o objetivo dele nessa cena, né, do Zé morrendo era pra mostrar que o vilão não tava de brincadeira, mano. Que o vilão matava. Então, tipo, eles estavam em perigo real. Ao mesmo tempo, os outros produtores ali da Pixar falaram que vamos tirar o Zé pra mulher elástica crescer. Pra que ela fique uma mãezona, sabe, uma super heroína. De fato, ficou uma cena muito heróica da mulher elástica. Mas a gente perdeu do outro lado o Zé. Duas cenas boas. Beleza, mas existem algumas teorias desse grande vilão do Zé que eu vou falar agora. O plano do Zé era matar o Senhor Incrível para que quando ele estivesse fora de cena, a mulher elástica ficasse com ele. Na cabeça doentia dele, ele achava que se o Senhor Incrível morresse a mulher elástica ficaria com ele e o Zé, e é isso. Então, ele faz basicamente o que o Síndrome faz. Tirando a parte que ele mata um milhão de super-heróis porque não é o objetivo do Zé é matar os outros heróis. Porque o problema dele é com o Senhor Incrível que é marido da mulher elástica, que ele é apaixonado. Não só apaixonado, lembrando que ele teve um caso com ela no passado e ele acha que… A bizarrice. Eu tô falando aqui dessa parte de o Zé que contrata o Senhor Incrível pra fazer missões secretas, heróicas e tudo mais em um lugar completamente secreto também. Até que uma dessas missões, né, isso seria apenas uma distração pra quando ele estivesse com a guarda baixa, o Zé que matasse o Senhor Incrível. Provavelmente usando o Omnidroid também, sabe? Criando uma máquina capaz de matar esse cara. Existem muitos provavelmente aqui nesse vídeo, porque é isso, cara. A gente não tem um roteiro completamente vazado. Então, muitas coisas a gente tenta preencher com teorias baseado no que a gente já tem, nas lacunas que a gente tem que dá pra gente chegar nesse raciocínio. E aí, olha que louco, eu já fiz vários vídeos aqui inclusive, acho que uns dois ou três falando sobre uma possível traição da Mulher Elástica com relação ao Senhor Incrível, dela já ter traído ele antes. Isso faria com que a Violeta não fosse filha genética do Senhor Incrível mas sim de outra pessoa, e ele não saberia disso, né? Eu já fiz alguns vídeos há anos atrás sobre essa minha teoria sobre o fato de que o cabelo da Mulher Elástica e do Senhor Incrível serem totalmente diferentes do dela enquanto a do Flecha e do Zézé tem a mesma cor do pai. E a Violeta, sabe? A única diferente ali. Sei lá, às vezes as coisas não são por acaso nas animações. Ou apenas são. E aí, eu te pergunto o seguinte, e se a Violeta for, na verdade, a filha do Zérek? Tá, quem é fã mais antigo do canal já pensou nisso, eu já falei isso. A questão é que é bom colocar essa pulga atrás da orelha aqui, por quê? A Helena é muito obcecada com o fato da possível traição do Senhor Incrível. E esse tipo de comportamento pode ser de alguém que traiu em segredo e talvez tenha medo de acontecer o mesmo consigo. Isso é uma teoria apenas, tá? Não é um fato. Essa parte aqui realmente é só teoria. Mas seria uma grande virada de jogo, seria um grande clímax, cara. E na boa, essa é a cara do Brad Bird. Porque ele sempre falou, cara, o filme é sobre família, sobre tramas familiares, não é sobre super-heróis. E aí, o clímax seria a Mulher Elástica mostrando que, na verdade, ela ama o Senhor Incrível. Que foi, às vezes, um deslize, às vezes, um passado. Ou, às vezes, né, inclusive, isso é uma coisa que eu até gosto mais. Às vezes, o Senhor Incrível sabia que antes dele namorar com a Mulher Elástica, ela teve um caso com esse Eric e não deu em nada, mas ela engravidou dele. Então, ele meio que casou com ela grávida, aí não foi uma traição. Ele sabe que a Violeta não é filha genética dele, apesar de que é filha dele, afinal, o pai é quem cria. Mas seria um bom plot twist, por exemplo, o Eric falando Senhor Incrível, eu sou o pai da sua filha. E aí, o Senhor Incrível fala, eu já sabia, rapá. E aí, chega o ratinho no meio e fala, meu irmão, tu é o pai… Perdão. Enfim, eles deletaram esse vilão, porque os produtores da Pixar, eles gostaram tanto dessa cena do Síndrome. E é uma cena realmente excelente. E ela foi feita antes do Zerick ser, de fato, desenhado. Que eles falaram, mano, esse cara, esse Síndrome, tem que ser o vilão do filme. E aí, o Brad Bird pegou e falou, tá, beleza. Realmente, o Síndrome é muito mais legal que o Zerick. Vou criar todo um contexto de que ele era um fã do Senhor Incrível e tal. Talvez até no contexto daquele primeiro filme, o Síndrome tenha sido, sei lá, um aprendiz do Senhor Incrível. E aí, ele cometeu um crime. Só que aí, lá no passado mesmo, ele já passou do ponto. Ele é um pouco mais velho, né. Ele passou do ponto e acabou sendo preso pelo Senhor Incrível e ficou com raiva disso, achou que o Senhor Incrível traiu ele, sei lá. Mas eu queria, pelo menos, ver um roteiro completo do que o Zerick faria, sabe? Como que ele seria um vilão, qual seria a história dele? Uma outra cena deletada, que é isolada aqui, mas é muito legal, é a do Senhor Incrível, na verdade. É uma cena da versão estendida daquela cena que a gente viu, ele irritado no trânsito, completamente pistola. Um bandido de moto, ele tá fugindo ali da polícia, tá correndo ali entre o engarrafamento. E o Senhor Incrível, ele vai derrubar ele com um braço. E ele vai ter um vislumbre ali dos seus dias e glórias. Por alguns segundos, se sentir o Senhor Incrível de novo. Até que chegam os policiais e falam, meu irmão, valeu, valeu. Entra aí no carro e vai embora. Fica, vai embora, mete o pé, rapaz. Eles são meio que ignorantes com o Senhor Incrível. Na verdade, eles são ignorantes com o Beto, ele não tava vestido do Senhor Incrível. E essa cena seria excelente. Eu acho que essa cena tinha que estar na versão final do filme, cara. Eu não sei por que tiraram. Porque ela é perfeita. E ela complementa aquela primeira… Lembra aquela primeira cena no começo do filme que o Senhor Incrível, ele consegue lá derrubar uma árvore em cima do carro lá, parando um carro de bandidos? E os policiais agradecem ele, puxa, maior saco. Falam, ei, valeu, Senhor Incrível. Tu é o bichão mesmo, hein, doido. E aqui, nessa cena deletada, depois, 15 anos depois, os policiais iriam ver o Beto derrubando um bandido. Mas iam falar, entra aí, irmão, entra aí. Volta aí, faz teu trabalho aí, vai embora, vai pra casa. Que a gente vai fazer o nosso trabalho aqui. Eles não têm a mesma reação. Por quê? Porque ele é o Beto, ele não é mais o Senhor Incrível. Isso complementaria perfeitamente. Seria excelente pra gente entender o quanto que esse cara sente falta de ser o Senhor Incrível, de ser glorificado de novo. Mas, claro, com o tempo, o filme conseguiu passar essa mensagem pra gente, né? A versão final do filme conseguiu passar todos esses aspectos dos personagens pra gente de outras formas. Mas, putz, seria muito legal. Gostaram desse tipo de vídeo aqui? Esse aqui é um possível quadro novo, onde eu vou contar as cenas deletadas dos filmes da Pixar, da Disney, da Dreamworks, quem sabe? Vocês que vão comentar aí quais vão ser os próximos. Com aquela pitadinha de teoria, que às vezes é legal a gente tentar imaginar o que seria o resto da história, né? A gente se vê então no próximo vídeo. Se puder deixar o like aí também, agradeço pra caramba. Aqui nesse canal, eu só falo sobre animação, tá bom? Eu sou o Imaginago, e até a próxima. Fui! Tchau!